Ele se instalou aqui mesmo, na pequena cidade de Nova Trento, onde nos conhecemos e nos casamos. Compramos o terreno e construímos nossa casa. Meu marido contratou... Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar... Acorda! Não! Não! Pedro! Não acredito. Eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri